A história de uma mulher que morou 11 anos nas ruas e que agora começa a mudar de vida. A Dinara, que tem 1,80m de altura, foi descoberta por um fotógrafo profissional. E hoje ela é modelo e está determinada a garantir uma vida digna para os filhos e conquistar finalmente a casa própria. Passos firmes e olhar determinado. Ela não passa despercebida nas ruas do centro do Rio de Janeiro. A beleza também chama a atenção, mas o espelho nem sempre foi um aliado. Eu me achava feia, eu me achava suja, eu achava que ninguém me... As pessoas viam beleza, mas eu não conseguia ver. Porque eu falei, não é possível que uma menina linda, que o outro fala, passa por isso tudo. Não tem como. Se eu fosse linda, eu não tinha passado por isso. Fica até difícil acreditar que a Dinara tem apenas 24 anos. Uma vida cheia de momentos de sofrimento e luta. Você já ficou um dia sem comer? Não, não. Fiquei vários dias já sem comer. Comida assim direta, eu ficava assim com seis dias. De repente, um novo capítulo. Surpreendente. Eu achei que eu nasci para modelar. Filha e neta de ex-moradoras de rua, Dinara passou quase metade da vida dormindo nas calçadas do rio. Ela chegou a ter uma casa quando a mãe se casou. Mas fugiu com os irmãos aos oito anos, depois de sofrer abuso sexual do padrasto. A gente ficava andando, Copacabana, Leme, Leblon, e rodando e conhecendo os lugares e conhecendo outros menores. Na rua, a realidade também era cruel. Se chegou na rua, tem pessoal que já é de rua antes de você. Tinha uns pessoal que explorava criança também, que já era de rua. Tinha algumas meninas que botavam as meninas mais novinhas para se substituir, para ganhar dinheiro em cima. E de noite, na rua, você está vulnerável. Não tem proteção. Ao todo, foram 11 anos de desamparo. Aqui na central, você dormiu quanto tempo? Aqui eu fiquei uns 3, 4 anos. Eu não ficava só aqui. Eu ia para Lapa, eu ia para Leopoldina. Como é que é a rotina na rua? É assim, sobreviver, né? Porque cada dia é mais difícil que o outro. Porque tem dias que é mais fácil para você tomar banho. Tem dias que é mais fácil para você se alimentar. Dinara teve o primeiro filho na adolescência. Danilo, assim como as outras três gerações da família, viveu na rua. Eu passei um tempo morando aqui na central com ele, ali debaixo do telhadão ali. Quando o menino tinha um ano e meio, a jovem conta que sentiu o maior medo da vida. Os caras da polícia passaram e pararam. E ele falaram, o que você está fazendo com essa criança? Eu estou tentando arrumar um pacote de fralda aqui. Porque eu parava nas farmácias para pedir fralda, eu pedia leite. Alguém passava com o bebê, eu pedia roupa. Aí, o policial pegou-me, botou ele na viatura, botou o carrinho dele atrás e falou que ele tinha para a delegacia. Chegamos lá na delegacia, a conselheira veio e pegou o Danilo. Dinara lutou pelo filho. A juíza falou para mim, por que você não deixa ele ser adotado? Ele vai ter uma família boa. Eu falei, mas eu sou boa para ele. Mesmo a gente na rua, ele tomava banho, eu trocava fralda. Eu queria dar para ele uma vida tranquila, eu queria ter um berço para ele dormir, eu queria ter uma banheirinha para dar um banho nele. Eu queria ter uma roupinha boa, mas aquela era a minha situação. Então, eu fazia o que eu podia como mãe. Eu não queria perder ele. Ela conseguiu recuperar o filho e sustentava o menino vendendo doces. Eu passava o dia inteiro andando até bater a meta, mas aí eu bati. Qual era a sua meta? A alimentação diária. A meta era dar comida, mudar fralda, mudar leite. Em um dia, quando estava vendendo bala, Dinara fez amizade com uma moradora de um bairro na zona sul do Rio. A mulher percebeu que a jovem levava jeito para ser modelo e a apresentou para o filho, que é fotógrafo. O encontro com Paulo mudou o rumo da vida da Dinara. Cara, você vê, olha a Dinara pela primeira vez, você já fica encantado, né? Essa mulher linda, alta. Aí eu pensei, tipo, eu não trabalho com moda, mas eu tenho amigos que têm marquinhos pequenos e tal. Aí, primeiro, eu divulguei o rosto dela, assim, né? E botei para ver se alguém se interessava. E aí, vários amigos fotógrafos que fazem moda falam, meu Deus, deixa eu fotografar ela, por favor. É, acho que podemos fazer um book para ela tentar botar em alguma agência. De lá para cá, Dinara já fez algumas campanhas publicitárias. Despertou o interesse até mesmo de Sérgio Matos, diretor de uma das maiores agências de modelos do país. Ela parece que tem bem o perfil mesmo, é alta, né? O mercado realmente está querendo mais gente como a gente, sabe? Gente com cara do seu vizinho, assim, famílias reais. Então, a gente agora abriu um leque para novas oportunidades. Oportunidade é tudo que a Dinara precisa. E não só ela. Um relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelou que mais de 236 mil pessoas vivem nas ruas no Brasil. Um em cada mil brasileiros não tem moradia. Hoje, graças aos trabalhos como modelo, a Dinara conseguiu alugar uma casa na comunidade do Jacarezinho, onde vive com os três filhos. Eu consigo me manter hoje. Pagar o aluguel, pagar a alimentação, roupa, estabilidade para a gente dar. Só que é pesado, porque o trabalho de moda é uma concorrência. Então, não é sempre que tem. Eles não vão usar a mesma cara em todas as marcas. Então, eu estou em uma marca hoje, o dinheiro deu para segurar. Só que aí, mês que vem, não tem. Não é esse glamour todo. É um mercado difícil e muito concorrido. Então, você vai fazer um teste, você concorre com gente do Brasil inteiro para pegar aquele papel. A Dinara está só começando. Mas as lentes já revelam a postura de uma modelo e um olhar marcante. A gente está acompanhando agora um ensaio fotográfico que a Dinara está fazendo e ela está super à vontade com as câmeras. A gente vai interromper um pouquinho. Dá licença, Dinara. Como é que você se sente nesse espaço, nesse ambiente? O melhor lugar que eu tenho é que eu fico mais à vontade em casa com as crianças. Mas o segundo lugar é aqui, o estúdio. Os filhos também participaram da sessão de fotos. Danilo hoje está com oito anos. Maia tem cinco e Lia quatro. E não é que a família toda leva jeito para modelar? Lá atrás, quando você vivia na rua ainda, você imaginava que você um dia fosse viver isso? Não, não. Nem passava pela minha cabeça. Da minha infância até antes de Danilo chegar, eu não tinha esperança nenhuma de vida. Para mim, a minha realidade era aquilo ali. Eu ia viver ali e dali eu ia morrer ali. E hoje, qual é o seu sonho? Hoje, meu sonho atual é dar uma casa fixa para meus filhos. E dar a eles uma vida digna, sabe? E deles terem uma vida bem melhor do que a que eu tive. Você gostaria de seguir a carreira de modelo profissional mesmo? Sim, sim. É o meu sonho, porque é uma coisa que parece nós. Nós se prontam para isso e eu me dou muito bem nesse caminho. E se as crianças quiserem seguir também, eles vão comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí